É a fonte do funk, ô mané, ha 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 Tipirac, tipirac Esse é o pique, tá? É ae, Ramon Mix Ô, brabo, é nóis que tá, porra Murila Azevedo, porra Ramon, Ramon, pra começar do jeito certo, tranquilão, tá? Murila Azevedo e Ramon Mix Esse é o pique original Vai, piraia, senta, piraia Pro Murila e porra a mão Vai, piraia, senta, piraia Pro Murila e porra a mão Joga, 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 joga o bucetão Joga, 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 joga o bucetão Vai, piraia, senta, piraia Pro Murila e porra a mão Vai, piraia, senta, piraia Pro Murila e porra a mão Joga, 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 joga o bucetão Joga, 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 joga o bucetão Vai, bate com o popô na pica, e tu vai ver, bate com o popô na pica, e tu vai ver Vem rasgando a buceta por cima da pica, DJ Ramon Mix penetra em você Tu rasga a buceta por cima da pica, logo em seguida eu penetro em você Bate com o popô na pica, bem devagar Bate com o popô na pica, bem devagar Tu desliza a pepeca por cima da pica, e logo em seguida eu vou penetrar Rasga a pepeca por cima da pica, logo em seguida eu vou penetrar Vai piranha, senta a piraia pro Murile por Ramon Vai piranha, senta a piraia pro Murile por Ramon Joga, 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 joga o bucetão Vai piranha, senta a piraia pro Murile por Ramon Joga, 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 joga o bucetão Vai bate com o popô na pica E tu vai ver Vem rasgando a buceta por cima da pica DJ Ramon Mix penetra em você Tu rasga a buceta por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Bate com o popô na pica, bem devagar Bate com o popô na pica, bem devagar Tu desliza a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu vou penetrar Rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu vou penetrar Logo em seguida eu vou penetrar